Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar esse boneco galera eu trouxe um vídeo há muito tempo atrás ensinando a pegar esse boné beleza mas agora mudou tem como pegar ainda e eu vou estar explicando para vocês aí quem não pegou eu não tenho ele beleza eu tinha ele na minha outra conta mas nessa que eu não tenho então vou estar pegando ele agora aqui com vocês beleza para pegar esse boné pessoal é aqui nesse mapa aqui beleza é um boné do Roblox Beleza ainda vai pegar ele aqui no mapa do Roblox vocês entenderam né galera vamos lá então galera para pegar ele é fácil eles mudaram as missão aqui mas não tem segredo não galera só nós vim aqui ó aí vim aqui segue eu aqui ela vai pegar essa moeda pegou ó ó ó mas vai vir aqui ó vai pegar essa outra moedinha aqui galera e pegamos pronto nós vai vir para cá e nós vai entrar aqui agora e é fácil galera quem não pegou galera tá aí então para pegar eu dei uma uma manhã daqui não tenho vou lá ver se ainda é a minha missão mas não é mudou antes era a transmissão tá aqui pegou aqui outro beleza e agora não vai vir aqui mas é fácil vocês viram aí é um item bem fácil de pegar então quem não tem aí que aí tem aí que não é limitado esse aqui dá para pegar galera ó peguei aqui quatro moedas Beleza liberou a medalha já ganhamos o item galera vou tá mostrando para vocês lá no inventário que o item é nosso agora ó o item tá aqui tá vendo eu não possuo o item vou carregar a beleza item já adquirido beleza então tá aí galera pode ver que o item tá aqui agora ganhei o boné então item fácil aí galera quem quiser pegar ele aí que não tenha beleza sei que eu já trouxe muito tempo atrás mas como tá disponível aí galera eu não tinha aqui na minha conta acabei pegando aqui aqui agora tá vendo o bonézinho da hora e do Roblox Beleza pessoal então vou tá deixando o link do item e link do mapa para quem quiser tentar ganhar esse esse aqui é bom galera porque é certeza que você vai ganhar se você não tiver corre aí para você pegar aí porque é um boné da hora galera ó bacana mesmo beleza pessoal então é isso todos os links de decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau